Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Felipe Lopes. Para começar essa aula aqui, eu vou me autodescrever. Eu sou homem, estou de pé, tenho a pele branca, cabelo raspado e uso óculos. Estou com a barba por fazer. Eu estou usando uma blusa vinho, uma calça jeans e estou aqui no estúdio da Multirio com vários objetos aqui atrás de mim, com bastantes cores também. O título da nossa aula é De Olho na Escrita e Escrevendo com Parlendas. Aí eu vou perguntar, você conhece uma parlenda? Já ouviu falar uma parlenda? Já ouviu falar esse nome? Não conhece? Não se lembra? Não tem problema. A gente vai aqui explicar para vocês, beleza? As parlendas, elas são textos curtos, geralmente escritos em versos e também apresentam rimas. Aí você vai me dizer, nossa professor, se eu vou explicar o que é uma coisa e vem com outra palavra, que a gente também não se lembra direito. Não tem problema. Vamos explicar novamente. As rimas são aquelas palavras que vão apresentar o final igual, né, a escrita, ou o som parecido, o som igual. Por exemplo, a palavra sabão, que rima com pão. Então o final da palavra é igualzinho ao da outra, entendeu? Então faz essa rima aí. As parlendas, elas vão aparecer com cantigas de roda, em brincadeiras de criança. Quem é que nunca brincou de galinha choca, chocou o ovo, saiu minhoca, da perna torta? Ou então, ah, corre com tia na casa da tia, corre-se pó na casa da avó. São exemplos de parlendas. Aliás, as parlendas são um texto tão bacana, que até um vilão, bastante conhecido aí, que eu criei para umas histórias que eu escrevo, o Barão Troca Letras. É, ele é muito malvado, mas ele também gosta de parlendas. Então você vai ver agora um vídeo de uma parlenda que ele resolveu contar para vocês. Fiquem ligados aí. É uma bruxa, à meia-noite, em um castelo mal-assombrado, com uma faca na mão, passando uma beiga no pão. E você acha que bruxo só come pata de lagartixa e asa de morcego? A gente também come pôr com manteiga. E aí, gostaram da parlenda? Gostaram do Barão Troca Letras? Ele parece uma pessoa que eu conheço, não é verdade? Então, pessoal, o Barão Troca Letras, ele ali contou a parlenda, né, para vocês. Então vocês ouviram a parlenda. Agora eu vou convidar você aí a vir comigo para o quadro para a gente ler essa parlenda, para a gente ler juntos essa parlenda, agora aqui na parte escrita dela. Vamos ler comigo? Vamos dar uma chegada aqui no nosso quadro. Olha aqui, aqui está a parlenda, está vendo só? Ela tem pequenas frases assim, por quê? São os versos, é a estrutura em versos, certo? Então vamos começar a leitura aqui. Era uma bruxa, à meia-noite, em um castelo mal-assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Então essa é a parlenda, perceberam aí a rima? Olha aqui, ó, mão, pão. Então tem as rimas aqui na parlenda. Então quando você vai valendo rápido, era uma bruxa, à meia-noite, em um castelo mal-assombrado, com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Você vai lendo rápido até travar a língua. Então esse aqui é um exemplo da parlenda que o Barão Troca Letras leu para vocês. Agora vocês repararam que tem uma palavrinha aqui que está marcada de vermelho? Aqui, ó, mal-assombrado. Olha aqui, ó, a gente pode fazer umas brincadeiras com essas palavras da parlenda. Olha aqui, mal-assombrado. Vamos pegar só o assombrado. Está vendo que ele tem dois S aqui? Por quê? Para fazer um som de S, ó, assombrado. Por quê? Se tivesse um S só, a gente ia ler com um som de Z, ficaria assombrado. E assombrado não existe. Então a gente pode fazer algumas brincadeiras aí com esse texto. E aí a gente vai fazer um acróstico. Vocês já ouviu falar um acróstico? Não? Então, pessoal, o acróstico é quando a gente, a partir de uma palavra, das letras de uma palavra, a gente cria outras palavras. No caso, eu vou usar cada letra do acróstico que vai ser a letra inicial de outra palavra. Então a gente vai escrever aqui, ó, assombrado. Vamos lá? Agora, para cada letra dessa, eu vou fazer uma palavrinha. Vamos lá? Então nesse A aqui. Esse A, assombrado, assustador. Esse A, assombrado, assombrado. O B, bicicleta. O R, rapidez. O A, acalme-se. O D, dia. E o O, ontem. Viram só quantas palavrinhas a gente criou? Assustador, suspense, socorro, ouvir, medo, bicicleta, rapidez, acalme-se, dia e ontem. Você sabia que além de criar essas palavras aqui, a partir dessas palavras a gente também pode criar uma frase? Vamos criar uma frase? Só que para criar a frase, eu vou precisar apagar o quadro. Ontem, eu ouvi um pedido... Ih, professor, a linha acabou. Vamos para a linha de baixo, ó. Igual no caderno. Um pedido de socorro... Assustador. Viu não só? Das palavras do acróstico, eu criei uma frase. Ontem, eu ouvi um pedido de socorro assustador. Então, pessoal, agora eu vou convidar você aí que está assistindo a pegar uma das palavras da nossa parlenda e também fazer um acróstico. Criar outras palavras a partir das letras de uma palavra, né, da parlenda. E depois criar uma frase com essas palavras. Que tal? Uma brincadeira legal. Se você não quiser usar essa parlenda, você pode usar uma outra parlenda que você conheça, que você goste. Convida um amigo da minha para participar, um colega de turma. Mostre para a sua professora, para o seu professor, para as pessoas que moram com você na sua casa. Tenho certeza que vai ser uma brincadeira muito legal. Beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, nessa parlendinha muito legal. E eu espero vocês numa próxima. Um abraço, meus queridos. Valeu.